Ó Cê viram? Fala aí galerinha Beleza? Aqui tá falando o Thiago Pacheco da turma 1101 O vídeo de hoje vai ser uma experiência Da matéria biologia E a experiência de hoje vai ser Extração de DNA De onde vamos extrair o DNA? Da banana Mas para fazermos isso Nós temos que usar vários produtos Primeiro vamos usar o álcool Vamos usar o detergente incolor Vamos usar um copo de vidro alto e fino Vamos usar água quente Um copo de vidro e sal Para fazermos a extração do DNA Mas antes de começar Temos que saber o que significa a extração de DNA Vamos começar A extração de DNA é muitas vezes o passo inicial Em muitos processos de biologia molecular Segmentos laboratoriais e investigações forenses Diversos métodos foram estabelecidos para isolar as moléculas de DNA A partir de materiais biológicos como sangue, salívula, células epiteliais, urina e outros fluidos corporais O código genético das células individuais é responsável pelas características distintas observadas em toda forma de vida A informação genética nas células está contida nos ácidos nucleicos DNA ou RNA O ácido desonchibonucleo, DNA, carrega o código genético da célula Enquanto o ácido ribonucleico, RNA, é uma molécula intermediária Que converte esse código em sequências definidas de aminoácidos em proteínas O isolamento do DNA ou RNA é um processo de extração desse material Que pode ser realizado em qualquer tipo de organismo e através de diferentes tipos de amostra Existem vários métodos utilizados para realizar a extração de DNA ou RNA Cada um deles é destinado a aplicações distintas Muitas vezes, metodologia usada para determinação de paternidade, por exemplo Pode não ser a mais adequada para fins diagnósticos ou para a prática de PCR Uma técnica muito sensível Assim, diferentes métodos têm vários efeitos sobre a extração de DNA Mas possuem a mesma fidelidade Separar o DNA presente do núcleo das células e outros componentes celulares Purificando o material para realizar uma análise adequada Para que serve ela? O seu estudo permite identificar causas de doenças genéticas Distinguir e analisar vírus e bactérias Determinar a paternidade de indivíduos E até mesmo criar organismos geneticamente modificados Gerando produtos benéficos Tais como insulina, antibiótico e hormônios Você certamente já ouviu que o DNA humano é mais de 95% idêntico ao DNA de um chimpanzé Não é lenda Uma das descobertas do projeto Genoma É mesmo que o nosso código genético É quase completamente igual ao do macaco Mas isso não é muito difícil de imaginar Especialmente se você já viu um chimpanzé As semelhanças conosco são gritantes E se você se lembra bem nas aulas de biologia Não esqueceu que suas duas espécies evoluíram de um ancestral comum Daí a semelhança No entanto, de acordo com um estudo publicado em 2010 na revista Nature Pelo pesquisador Ilan Zalmunt Da Universidade de Michigan A linhagem humana se separou do macaco entre 24 e 28 milhões de anos atrás E segundo os cientistas Eric Alme e Larry Wace David do MIT A vida na Terra tem 3 bilhões de anos Quando 27% de todas as famílias de genes que existem hoje surgiam Ou seja, se você voltar no tempo o suficiente Todas as formas de vida no planeta evoluíram Dessa família de genes originais Isso explica porque nosso DNA é 90% igual a de um gato 80% igual a de uma vaca E 75% igual a de um rato 60% igual a de uma mosca Dessas que ficam sobrevoando as bananas Das cestas de frutos e frutos na cozinha E fica mais assustador Falando em banana, você é a metade de uma delas Nosso código genético e o de uma banana Compartilham 50% das mesmas informações genéticas O que é a DNA? É um tipo de ácido núcleo Que possui destaque para armazenar a informação genética Da grande maioria dos seres vivos Essa molécula é formada por nucleotídeos E apresenta geralmente a forma de uma dupla hélice Beleza, já aprendemos sobre o DNA e o porquê extrair o DNA das coisas Agora vamos começar nosso experimento para extrair o DNA dessa banana Primeiro passo, nós vamos descascar a banana e colocar ela dentro do saco Vamos lá então, começar com o primeiro passo aqui Descascar a banana, beleza? Descascar aqui rápido Pode pegar a banana Descascamos ela Descascada Agora vamos colocar ela dentro do saco Vamos amassar a banana e transformá-la numa pasta homogênea Então vamos pegar aqui e amassar a banana com os dedos também Agora vamos ver um negócio aqui, né gente? Mais fácil Beleza, agora que já amassamos a banana Deu um negócio aqui que a banana caiu no saco aqui O meu braço estourou o saco Mas já colocamos aqui Vamos transferir agora Ó, ó, ó Amasso Já tá com mama Ó como é que a banana já tá Agora vamos transferir ela para o recipiente aqui, né gente? Então, ó, pegar aqui a massa E transferir o recipiente Beleza, gente Já passamos aqui Agora vamos passar a banana para esse recipiente E vamos misturar uma colher de detergente Ó, uma colher de detergente, vocês podem ver Uma colher de sopa Uma colher de sopa, né? Beleza Jogar dentro do recipiente de água Já jogamos, né? Agora Vamos botar aqui de volta E pegar uma colher de sal grosso Ó, grava aqui, ó Uma colher de sal grosso Ó, como tá aí Uma colher de sal grosso E misturar E água quente, hein, gente? Ó, vai misturando já Foi misturado Beleza, misturamos aqui o sal e detergente Agora vamos jogar a banana aqui pra dentro, né gente? Agora vamos misturar um terço dessa água na banana Agora vamos misturar A banana com o detergente, o sal grosso e a água, né? Ó, misturando bem aqui Beleza, gente, já separamos tudo aqui Já tá tudo separadinho aqui, ó A banana Junto com o líquido Agora vamos ter que separar o sólido do líquido Vamos ter que jogar essa vasilha aqui dentro E o sólido vai ficar em cima e o líquido vai ficar embaixo Vamos começar Vamos começar Beleza, vamos jogar aqui Vamos ver, ó Ó, o líquido já tá caindo, tão vendo? Ó, como é que é? Ó, muito maneiro Ó, ó, tá bom, tá bom Vai avazar, hein? Vamos esperar mais um pouquinho Ó, o líquido tá caindo, ó Grava bem aqui, ó Ó, o líquido caindo, ó, gente Ó, muito maneiro Biologia é muito maneiro, gente É química, assim Pô, é muito, muito maneiro, cara As experiências, assim, velho De conhecer mais, né Sobre o mundo Ó, caraca Uh, maneirão, né, cara? Beleza, gente Já separou a maqu... Meu Deus do céu Tá bom Beleza, gente Já separou a maquijar Ó, já tá tudo separado aqui do líquido E do sólido Agora vamos ter que jogar álcool Beleza Vamos jogar o álcool aqui Tá vendo? Então, vamos jogar o álcool Até mais ou menos aqui Vamo lá Agora misturar delicadamente, ó Misturando, beleza Ó, não é uma camiseta que nem maluca Tá, mistura o normal Tá dar certo Aqui, onde dá uma experiência Que tá certo Não, vamos ver se tá dar certo Beleza, terminamos a nossa experiência Aqui está Agora, cadê o DNA? Então Os pontinhos brancos Representa O DNA Da banana Então, ó Vou deixar a mão da frente Que vocês podem ver Ó Tá vendo os pontinhos brancos aqui, gente? Isso aqui é o DNA da banana Onde cientistas vão estudar Então, vamos pegar aqui, ó Um pouco Pra vocês verem Ó, ó, ó Pra vocês verem o DNA Ó Tá vendo os pontinhos brancos, ó Ó os pontinhos brancos Isso é tudo DNA, gente Ó, peraí Vamo pegar aqui Ó, ó Aqui, ó Ó os pontinhos brancos Ó o DNA da banana Então, por aqui Que eles estudam a banana E aqui Você vai saber Todas as informações Dessa espécie Da banana, né? Ó como é que maneiro, gente Ó, vamos pegar mais aqui Se vocês vejam, não Porque eu tô Que coisa Que maneiro Olha aqui, ó Ó Ó Vocês viram? Agora, pra finalizar Vamos responder Com as perguntas aqui Foi possível ver o DNA? Sim Tá aqui o DNA aqui Essas bolinhas brancas Estão a gente tá conseguindo ver Se tem o DNA Qual é a cor do material observado? Branco Tá vendo? Qual é a função Do detergente Na extração do DNA? Então A função do detergente É desestruturar As moléculas de lipídio Da membrana biológica Por que você acha Que seja possível Observar o DNA da banana? Comparando com os humanos Você acha possível Fazer a mesma coisa? 50% dos gêneros humanos É equivalente A uma versão De genoma da banana Beleza, galera? Essa foi a nossa experiência de hoje Então já deixe seu like Já se inscreve no canal Foi uma experiência bem divertida Conseguimos extrair Um DNA de uma banana Agora Depois disso Vamos fazer mais experiências Mais vídeos explicativos Aqui no canal Então já se inscreve Deixa o like Para saber mais Sobre curiosidade Sobre o mundo Valeu Sobre espec